E aí rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia Acordei agora? Não, acordei meio dia, já fui na academia Caralho E agora vamos de live até o craque craquear Bom rapaziada, quando eu voltar de viagem, mano, vocês vão ver o boss do boss streamando Mano, eu vou lançar um lolzinho, tá ligado? Pra fazer uns vídeos Vocês querem que eu faça vídeo pro YouTube ou eu jogue solo que tryhard? Vídeo pro YouTube, né? Morgana Jungle? Eu já tenho vídeo de Morgana Jungle no canal, eu quero fazer um bagulho Diferente Não, Bunny Mordor, humilde Que vontade, Bunny Mordor Mano, o boneco mais roubado, pra quem quer O boneco mais roubado O boneco mais roubado Caralho, o que eu ia falar? O boneco mais roubado, pra quem quer subir de elo no loelo O boneco mais roubado Teens a ousada O boneco mais roubado Antigamente os mundos eram firmes e fortes na Jungle Hoje em dia tá como? No trolhos Mundo acha você frutinho Vou tirar a foto do YouTube Aí pronto, agora o editor recorta Tá ligado? Lembrando a todos que o foco hoje vai ser 100% entretenimento Uns vão dizer Você é forçado Só que motivo número 1 Eu tô no hype Motivo número 2 Tactical Flintstone Motivo número 3 Eu vou ficar 12 dias off Então tem que ter fim de ousada Já vamos de ousada Mano, os caras vão invadir do lado oposto do Jungle Os caras não sabem o que é caldo do Jungle pra invadir Foda-se O outro ali nem vem Vou fazer carreira solo aqui Olha o outro ali já na Disney Já, puta que pariu, mano Eita, tem um darem um aqui, viado Ai, ai, ai Eu vou malhar É isso Saudade de Steam Eu queria entrar aqui só pra roubar o head dele na maciota Mas moeou É, vou ter que ir no meu head, né? Saudade de Steam 12 dias off por quê? Eu vou viajar, rapaziada Pra quem não tá sabendo Eu viajarei Não teremos live do dia 30 ao dia 12 Já fica o recado aí Do dia 30 ao dia 12 Não teremos live na Cuba Ó, rapaziada De mundo é assim Q Auto E Pra cancelar o auto Lembrando Eu vou matar esse bobo aqui Morreu Falou Eita Mano NA flash, velho Do lado Ah, eu vou puxar essa lane aqui Porque ele não tem TP Eu vou dar aquela smitada na catapa dele Ladrão Ó, mundão jungle é quente, velho Papo reto Tem que falar no clear wave, velho Que o clear wave dele é roubado O dano dele é roubado Ó, mundo jungle é roubado, velho O boneco não é roubado Caralho Tinha esquecido, viado Ó, e tem um esqueminha do W dele que eu esqueci É... Cara, vai virar meta Ó, é o seguinte, rapaziada Ele vai vir guardar aqui O que a gente faz? É só esperar, ele vai vir guardar Aí, o cara vai achar que tá no auge Mas como? Eu vou mudar o outro a mais Vou mandar um cacá Eu acho que o Lee desceu aqui Esse forehead Será que ele tá ali, mano? Levando consideração Que ele levou a minha galinha Eita, papai Mano, pra esse tipo de ganho aqui, rapaziada Que a wave tá muito grande O que que você faz? Espera a wave colidir E vai de gameplay Eita, tu tinha um ward GG Falou, vamos lá Tô meu topfidando Meu midfidando Ai, ai, ai Tô meu gosto de jogar low, velho É, a rapaziada aqui, mano Quer ajudar no conteúdo, né? Rapaziada da Fleck Sempre mostrando Que é um bronze disfarçado, né, velho? Aqui era o cênulo Eu sou jogo flex Eu sou latino Bronze Bronze Cara, eu vou pegar red, blue Aronga E vou matar ele no red Porque eu acho que eles tão drag Se não tiver... É, tá drag Se me dá o tempo de zaralhar o Lee Sin lá O foda de matar o Lee Sin É que se ele tiver de ultimate Ele me desengaja fácil Invade Ai, minha invade, velho Se eu tivesse smite Caralho Salve ele sim Olha ele ali Meu dili Esse é que eu li, rapaziada Eles tinham pressão O meu time tá trolando E meu mundo AD Vai ser difícil encaixar esse jogo Pelo fato de que o meu time tá trolando, né? E tem uma vila Ele empacou no meu cu Cara, esse cara não tem ult, né? Como assim ele tem ult, viado? Toalado Falou, vamos olhar Caralho, viado Seguelinho, viado Ele tinha inginitos Cara, fodeu Peixe esquerdo Só tem peixe E o direito Tá cheio de onça Não, agora vocês vão ver O bagulho mais roubado do jogo Não deu pra mostrar no drag Caralho, hein, mano? Pô, o cara tão full no trolhos, velho Boa, time Pode feedar Pra nada não Eu gosto do desafio Rise ADC é meta? Tô perguntando pro cara aqui, né? A gente nunca sabe Vou upar aqui na wave desse tanso E vou chegar putão Pra gancar o... O boneco mais roubado Vamos ver se eu boto esse Vladimir aí, né, velho? A galera não está colaborando, velho Para de pingar em mim, cara Para de pingar em mim Não pinga em mim, não Seu filho da puta Velho, você não mata ele Beleza, velho Aê, fodeu Aê, aê Ah, nem fudendo que pegou, mano Caralho Pior que eu vou ter que buildar a tank agora Que os caras me fodeu, velho Perderam o L-game Como é que faz vídeo? Sério, como eu vou matar a Vini, velho? Só me fala como... Quem vai matar a Vini no meu time? Mano, porque no meu time só cai troll E lá os caras trahard Agora quem vai pagar a conta é o Daryon Dary, 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 Dary É assim que joga, caralho Foda-se Respeita o meu mundão, caralho Aqui é Bini Mundo, caralho Mundo da voltas Mas na moral, o mundão de algo é quentíssimo, velho Porque o meu time é troll, velho Tipo, para encaixar o meu mundo nesse jogo aqui, velho Vou ter que fazer milagre, velho Os caras não estão pegando leve Cara, ó como o cara é jogador de reflex, velho Ele formou a wave da wave, velho Tá dando over no over, velho Voltar já, para não perder tempo Esmitei Vale Que isso, que isso, que isso? Caralho, viado Achei que eu ia sequelar, hein, mano Falou Vai, tomar no cu, você Caralho, velho Tu é chato, hein, mano Aí, faleceu Olha assim, olha assim Tentando salvar a pátria Eu diria, né, velho Cara, alguém me ajuda O que eu buildo agora, rapaziada? Abram os meus olhos Patatinho e patatá Patatinho e patatonto, né, velho Eu aprendi ali Ó, meu mundão O Django tá rufando, família Pra quem desacreditou Eu vou... Ah, velho Vou fazer o banho, velho, o gume, velho Então os caras... Perdemos o baro Jogaram um V9 Né, mundão Fala bosta no áudio novo pra tu ver Eu não roubo aquilo mais nem A Irelia já tá tiltada Com essa gameplay criminosa Eu tô suave, velho Eu só tenho o Patat, o Mickey A Irelia me dando rage Os caras fazem merda e dá rage em quem? No mundo, óbvio Quem fez merda é a gente Quem é o culpado? O mundo League of Legends, Brazilian Feelings Caralho, pior que eu nem tanco, velho Falou, vamos lá Cara, eu fiz de mais crítico, velho É, rapaziada A sorte é que os caras lá estão trolando O mundo dando BD GG, foda-se Ai, caralho, ai, caralho Caralho, esse maluco tá muito tanque Cara, eu tô com um ataque speed bom Eu acho que é assim Nenhum desses itens aqui De ataque speed me agrada O que que eu vou fazer? Vou fazer Fazer colhedor Boa time Ai, caralho Family friendly Não, 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 não Puta, velho Os caras foram Caralho, velho Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Não, 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 não Criminoso Boa, Pike Olha os caras trolando Olha os caras trolando Pesado Cadê o caralho? Caralho Respeita o meu mundo RX, meu mundão O mundo dá a volta Pior que o Lessin vai vir roubar Mano, eu não tenho os mais Se o Lessin roubar Acabou minha vida Safe Safe, safe, safe Manda um salve Aê, Lee Você até tentou Mas sua fome Sobressaiu O que é isso, velho? O cara pegou meu redão Pega esse filho da puta Vai tá chato Vai tá chato Boa, boa Nice Caralho, Pike Meu garoto Pegar a torre Sai saindo Sai saindo Sai saindo Sai saindo Rapaziada Darius na mid Olha o Darius vindo pra morte Vem Darinho, vem Darinho Forma o top Forma o top, Darinho Você não vai formar o top, Darius? Really? N.A. Darius, velho Se vier a Vayne eu tô fudido, velho Se vier a Vayne eu vou rezar e vou pra cima Foda-se Vai vir do top Ninguém? Foda-se Uhul Respeita o mundão Batei o big boys, velho Foda-se É, não dá pra fazer milagre, velho Mas se falar que o crítico não entrou cedo Agora a pressão psicológica Perderam pro mundo Jungle AD De crítico KKKKKK Os caras não falam nada, velho Por que, velho? Pô, o mundão é muito quente, viado O boneco mais roubado Pô, o mundão é roubado, velho Deixa eu ver meus amigos streamers O que eles tão fazendo League of Legends Teamfighterics Caralho, e a suzada, mano Ele tá jogando Teamfight e Flintstone Mano, eu não entendo o Jovironi, velho O Jovironi vive no crack do LOL, velho Vai jogar um Teamfight, Jovi E aí Vamos lá.